Tá com cara de gente normal É, foi essa foto antiga Antigamente ele era Ele tinha cabelo Ele não tava o calvo Renan Santos Fale um pouco sobre Renan Santos Fale um pouco, eu falei no começo É um gênio Como todo gênio maluco Ele tem seus erros Eu acho que assim Ele fala sueco mesmo? Meu, sei lá É que ele falou no flow Que aprendeu a falar sueco É uma pessoa que quando você Conhece de perto, você admira Eu sei que de longe Ele parece aquela pessoa que joga caneca Que é louco, autoritário Mas de perto Ele não é Ele é uma pessoa que Ele sabe Liderar, ele sabe ver a visão Do mundo Mas ele às vezes não tem um pouco De tato social Sabe? De falar de Ele é tipo uma criança Sabe? Que assim, pensa e falou Não tem às vezes um filtro aqui Sabe? Pensou, não Vamos filtrar Não posso falar E essa falta de filtro Faz com que as pessoas Veem ele como um maluco Né? Assim, um maluco total Um maluco que Enfim Que pode fazer algo ruim E assim, ele vive Para isso Assim, sabe? É uma pessoa Que é extremamente dedicada O Renan, assim, sabe? Ele não tem namorada Não tem Meu, a vida dele É isso E ele se dedica De uma maneira De corpo e alma Então por isso Às vezes ele é Tão extremo Assim, de falar E não pensar Mas é uma pessoa Tem de um recado Falta de sexo Ai, não sei Ai, eu não posso Ai, eu Você que falou Ele não tem namorada Ai, o cara só vive pra isso Ai, eu não posso confirmar Nem desafirmar Ai, eu não sei Mas talvez Pode ser que você Ajudasse aí Não sei Pode ser um caminho Pra ele, talvez Relaxar E falar Renan, assiste lá Porque a gente Deu algumas dicas É isso Mas assim É uma pessoa Que eu conheço De perto Que eu sei a índole Que eu sei O quanto ele sofre Com os ataques Que ele recebe E que são ataques Pessoais E porque Ele realmente Não tem papas na língua E ele fala De todo mundo Que ele acha Que tá errado Não tem aquele filtro Às vezes Ai, não, não vou falar Porque fulano de tamanho Não, ele pensou Ele falou A pessoa tá errada Ele fala mesmo E ele vai criando Um catálogo De inimigos Que Atacam ele Diariamente Assim Ele sofre ataques Diários Por falar o que pensa Então Eu acho que Uma pessoa que tem O meu respeito Nota 9 e meia Porque ele tem Que ter um filtro Se ele tiver Um melita Nota 9 Porque tem que ter Uma namorada Nota 9 Que tem que ter Uma namorada Mas eu falei Não, mas ele não tem Que ter namorada não Porque ele é tão Dedicado ao movimento E ele é dedicado Em tudo que ele faz Eu falei Vai que ele namora E ele desvia E aí ele só fica Focado na namorada Porque o Renan é muito dedicado Sabe assim Se ele tem que fazer isso Ele é focado aqui Aí vai que ele se apaixonar Ele é igual o Kim Ele é igual o Kim Dedicado Porque o Kim Então eu namoro o Kim O Kim também é dedicado Nas coisas Sim, sim Ia dar um casal bonito O Renan com o Kim? É Jolena e Yoko Falaram que ele era Falaram que Eles vão sair da ideia Mas falaram que o Kim era namorado do Arthur Aí já não sei Não, largou Largou? Ah, ó Primeira mão Eu vi no Léo Dias Ah, então a Renan aí Fica Hashtag fica a dica aí